Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E o vídeo de hoje são comprinhas Vim mostrar pra vocês tudo que eu comprei Há uma semana que eu comprei muita coisa de roupa Eu quero mudar o meu estilo de vestir Eu sinto que eu amadureci Já minhas roupas não combinam tanto com a minha personalidade Eu acho que é a crise dos 30 Será que é a crise dos 30? Não sei, só sei que eu olho e tenho uma coisa ou outra que eu uso E o resto não Então eu fiz essa leva e comprei um monte de coisa Se você quiser ver o que eu comprei Só vem comigo Vai, solta a vinheta Gente, conforme eu for falando das peças Eu vou fazer um videozinho ali no espelho Pra vocês verem certinho como que fica, tá? É difícil ver vídeo de comprinhas e aí a pessoa não experimenta A gente quer que a pessoa experimenta, né? Primeira coisa que eu comprei foi essa calça branca de linho Gente, ela é muito linda Ela tem dois botões assim É de linho isso aqui? Não é de linho não, doida Eu não sei, gente Eu paguei 179 Ela é muito linda É pra sair mesmo Ela é muito linda Depois eu experimento e vocês olham, tá? A segunda peça Vou mostrar os vestidos Olha esse vestido, gente Olha essa estampa Tem um fecho assim no meio do peito É muito linda As costas Eu acho que essa peça foi uma das que eu mais gostei Pensa numa peça delicada, cara Que delicadeza Eu vou... É vestido também, tá? Eu vou experimentar pra vocês verem Esse aqui já virou meu amigo de guerra Esse aqui já virou meu amigo Porque eu já usei ele várias vezes É um vestido vermelho muito bonito Muito bonito, gente Bonito demais, assim Tem esses babados aqui embaixo Eu vou não ler meu estilo Tô falando pra vocês Vocês não tão acreditando Aí eu comprei esse vestido também lá na Renner Só pra bater, sabe? Ah, toma um sorvete E em algum lugar comer alguma coisa rapidinha Um vestido mais tranquilo Ele é mais curtinho do que os outros Esse body é maravilhoso É o body da Discordia Que eu brinco Porque é um body que, tipo Mostra muito o peito E como eu tenho silicone Você tem que dar uma ajeitadinha lá Porque senão não dá E por fim, gente Comprei essa sandália Mega maravilhosa Magnífica Olha que sandália, gente Que coisa mais linda Muito linda E a bolsa A bolsa eu também comprei esses dias E foram essas coisinhas que eu comprei Essas roupas E eu queria mostrar pra vocês Agora eu vou fazer Ali na frente dos peitos Então eu acho que vocês vão gostar Então vamos pra lá O primeiro look É o vestidinho mais básico Falei pra vocês que eu queria um Pra dar uma volta Tipo, quando você vai na sorveteria Só um rolezinho, assim Bem casual E eu gostei bastante Daqui também Deu um tchan, né? E olha, gente Que coisa linda Pousa no verão Levinho, gostoso A cor também tá ótima Eu adoro o vestido assim Vocês gostaram? Vão deixando aí nos comentários Quais são os favoritos de vocês, tá? Olha esse vestido, gente Olha isso aqui Com uma rasteira Ou com salto mesmo Pra sair Eu acho maravilhoso Eu acho muito lindo E ele veste super bem Fala sério Se essa calça não é a coisa mais linda do mundo Ela é abertinha assim do lado, ó Ela é muito gostosa, gente É aquele tecido bem fininho Bem levinho Não marca a calcinha atrás Eu acho que eles colocaram um forro Aí tem um botãozinho aqui, ó Coloquei com um bojinho E deu super certo Então é uma calça Com cor neutra A gente consegue Usar outras cores Eu gosto desse tipo de roupa, assim Igual os vestidos Eu vou usar E vou acabar uma hora enjoando, né? Já essa aqui não É uma coisa neutra Gente, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu vou finalizar por aqui mesmo Pelo celular E um grande beijo Que Deus me deu, tá bom? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto